Seja bem-vindo. No programa de hoje falamos sobre a presidência aberta à freguesia das quatro ribeiras. Mas, por enquanto, saiba que já foi anunciado o princípio de acordo para a formação de um governo na região entre o PSD, CDS e PPM. Segundo José Emanuel Buleiro, esta é uma proposta de governação profundamente autonómica. O governo dos Açores para os Açores. Assim, os três partidos representam 26 mandatos. Ainda no âmbito das eleições de 25 de outubro, o líder regional da Iniciativa Liberal diz que o PS é quem deve ser convidado a formar governo, enquanto que o Chega a Açores garantiu o apoio parlamentar à solução governativa apresentada pelo PSD, CDS e PPM, defendendo que é necessária uma governação sólida, estável e duradoura. Manuel Aranjo Quitério e Finos é um exemplo de sucesso nas quatro ribeiras. Na presidência aberta a esta freguesia, destacou-se a importância desta empresa na criação de novos postos de trabalho. É a freguesia mais pequena do concelho da Praia da Vitória, mas mesmo assim vêem instaladas empresas de diferentes setores. Nas quatro ribeiras, a MLK destaca-se pelos seus mais de 35 anos de existência, bem consolidados, gerando emprego nesta zona da ilha. É a maior entidade empregadora e emprega nesta freguesia 17 pessoas e, portanto, demonstra também o potencial que mesmo a freguesia da Estrada de Ribeiras, sendo a mais pequena do concelho, tem, quer na fixação de emprego, quer na geração de emprego. Um segundo aspecto que prende-se com este ano, com o ano de pandemia, com o ano que tem sido difícil para as famílias, para as empresas. No caso aqui da MLK, uma empresa que mantém uma trajetória consolidada, que inclusive este ano aumentou o número de postos de trabalho e que pretende continuar a crescer de ponto de vista consolidado, demonstrando também que este é um setor que está, digamos, sustentável. E, portanto, aqui o nosso esforço é que o setor da construção, etc., mantenha, de alguma forma, esse equilíbrio no ano que estamos e também no futuro. Portanto, creio que é um bom exemplo que há na freguesia das Quatro Ribeiras, de uma empresa que aqui, sediada, realiza trabalho para toda a ilha. Acaba por ter uma importância muito grande porque acaba por ser 17 ou 18 famílias que temos aqui, que levamos, pronto, que eles levam seu ganho para onda aqui todos os meses. Nestas freguesias pequenas acaba por ter um impacto muito grande na economia da freguesia. Aqui mesmo ao longo dos anos houve um aumento de postos de trabalho, houve essa necessidade? Sim, sim, sim. Como a empresa tem crescido, temos estado sempre a aumentar os postos de trabalho. Normalmente, praticamente todos os anos, temos crescido sempre. Além da importância que a empresa de Manuel Aranjo Quitério e Filhos tem para a economia e emprego da freguesia, é um exemplo de que os mais novos prosseguem na área através de máquinas agrícolas e industriais. De ano para ano, o balanço é positivo e mesmo com a pandemia não houve grandes alterações no negócio. Fazemos todo tipo de trabalhos relacionados com a construção civil, remulação de pastagem, venda de bagacinas, construção de caminhos agrícolas, este tipo de trabalho. Na presidência aberta às freguesias da Praia da Vitória, importa responder às necessidades da população sem deixar de reconhecer quem contribui para o bom funcionamento da comunidade. São pequenas coisinhas que têm que se ir resolvendo diariamente, também responder aos pedidos das pessoas, mas de certa forma é uma forma também de ter a Câmara Municipal e o seu elenco mais junto da população e de lidarem com os problemas mais junto, também da junta, da freguesia. Como é o caso da empresa que estamos aqui neste momento, que colabora connosco a nível de junta, e é uma empresa grande aqui na freguesia que cria muitos postos de trabalho e que tem sempre uma referência para nós também. A freguesia das Quatro Ribeiras tem vindo a procurar também uma forma de crescimento diferenciada. Muitas vezes é olhada como uma freguesia mais pequena, mas tem criado aqui condições bastante ímparas, quer ao nível da sua zona balneária e do aproveitamento turístico. Portanto, também recentemente já tinha visitado aqui um conjunto de investimentos turísticos, que também demos nota pública dessa matéria. Portanto, tem vindo a ser um potencial de crescimento de alojamentos locais e de infraestruturas de apoio ao turismo, que naturalmente devem ser cada vez mais potenciadas. É também uma freguesia que tem vindo a receber cada vez mais habitantes de outras nacionalidades. Há um número até considerável de estrangeiros a residir na freguesia das Quatro Ribeiras. Por outro lado, temos que ir também a essa visão, que ainda hoje aqui na MLQ, também em explorações agrícolas que visitamos durante o dia, a capacitação e o investimento que jovens empresários têm apostado nesta freguesia, o que demonstra que há uma freguesia que tem jovens e que esses jovens pretendem fazer a diferença. As Quatro Ribeiras manifestam assim uma grande evolução através de diferentes empreendimentos. Antes de terminarmos, fico com uma sugestão no âmbito do outono vivo na Praia da Vitória. Quinta-feira, dia 5 de novembro, pelas 20h30, Joel Neto apresenta uma história de amor. Um livro também traduzido para inglês, com palco na Ilha Terceira, falando-nos da base das lares e das relações de afeto que o tempo deixou para trás. É assim que terminamos mais um Espaço Informativo até amanhã.